Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. A gente está na Polônia, do ladinho aqui, coladinho com a Ucrânia. Você acha que realmente vai acontecer mesmo uma... a guerra está chegando? Eu acho assim, existe um potencial, mas se fosse para acontecer já tinha acontecido. Nós já vivemos momentos muito mais tensos do que esse que a gente está vivendo agora. Teve uma época aqui que as pessoas, aos montes, iam para o mercado, faziam cesta básica, sem ninguém pedir. E levavam para os centros de abrigo daqui que estavam levando para a Ucrânia. Então era um negócio que você via todo mundo fazendo, inclusive a gente fez também. Mas a gente fez porque a gente foi no mercado e viu todo mundo fazendo. Ninguém falou para a gente fazer, sabe? Era tipo uma comoção nacional. Por que as pessoas se comovem? Porque elas já viveram isso aqui no passado. A Polônia é muito sofrido. Sim, já viveram várias vezes. Teve a invasão alemã e depois teve o comunismo russo, a União Soviética. Então eles naturalmente começaram a se movimentar. Até hoje ainda tem banco de alimento. Ontem a gente foi, anteontem a gente foi no mercado e tinha. Daí a gente comprou lá. Porque eles falam o que está faltando, eles dão papel. O que está faltando do banco de alimento, você dá. Mas eu acho que já foi pior. Já teve uma exacerbação maior desse conflito. Agora está meio marinando ali, sabe banho-maria? Está tipo banho-maria. Mas eu não sei. Porque uma guerra não acontece de uma hora para a outra. São anos e anos de treta até que o negócio estoura realmente. Eu acho que a gente já está vivendo uma guerra. O planeta inteiro já está vivendo a terceira guerra mundial. Na minha visão é isso. Porque abre uma notícia hoje. Você só de ler a notícia, você tem certeza que a gente está em guerra. E é uma guerra de narrativa. É um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Daí vem aquele mesmo que falou essa primeira coisa, já não está mais falando aquilo, já está falando outra coisa. A gente já está vivendo. É a propaganda, né? É, é uma propaganda de guerra. Você está vendo uma propaganda de guerra acontecer. Isso, com certeza. Então a gente já está vivendo. Agora, essa guerra que todo mundo idealiza como sendo a terceira guerra, sendo uma cópia da segunda guerra mundial, eu acho que isso aí não vai ter. Porque a gente idealiza a partir daquilo que a gente conhece. A gente viu a segunda guerra, a gente sabe daquilo. Mas quem que garante que o que está acontecendo hoje já não é uma guerra? Aconteceu aquele dia lá que cortaram os cabos da internet, que 25% da internet do planeta Terra foi afetada. Isso aí foi causado por um grupo terrorista. Você acha que isso não é um ataque, que isso não é uma coisa para se preocupar? Você afetou 25% do planeta. É mundial. Então assim, as pessoas elas querem uma guerra e às vezes eu tenho a impressão que as pessoas querem que a gente se ferre, o pessoal que está na Europa. Porque eu recebo muita mensagem de ameaça vinda do Brasil. Tipo assim, você vai se ferrar, porque já já o Putin vai entrar aí e vai destruir não sei o que. Um agoro, né? É um agoro, é uma uruca que a pessoa joga em você. Eu recebo muita mensagem disso. É como se a pessoa quisesse que você se ferrasse nesse sentido, para que você voltasse para o Brasil viver aquela situação que ela está vivendo também, entendeu? Tipo, eu não posso ver você feliz, eu tenho que te rebaixar o meu nível para que eu seja feliz. Então eu recebo muito disso. As pessoas querem, algumas pessoas realmente querem que aconteça alguma coisa, entendeu? Eu, sinceramente, eu nem penso nessas coisas. Eu vivo um dia após o outro, não vejo notícia. Se acontecer, eu vou ver passando tanque de guerra na minha rua e vou falar, ah, está acontecendo. Porque eu fico o dia inteiro no escritório trabalhando. É tipo, estou sem tempo, irmão, para ver essas coisas, entendeu? Não, se acontecer, a gente vai ficar sabendo com certeza. Não é o José, o Manuel da Silva no Instagram no Brasil que vai me falar, Carol, eu saia da Polônia. Que isso aí todo dia. Inclusive, ontem eu postei o vídeo falando que eu estava ouvindo barulho no céu. Na Polônia, uma pessoa comentou, se eu fosse você, eu saia daí agora. Ah, com certeza. Pessoal, acho que eu tenho o que, uma necessaire na minha casa? É, uma malinha já pronta. Isso, que eu pego ali e não tem a empresa, não tem um monte de gente que depende de mim, não tem um monte de coisa ali para fazer, entendeu? Não, claro que em uma situação de risco real... Não, acho que nem assim. Não. Eu não sairia da minha casa. Eu não tenho problema com isso, de risco. O que é risco? Você vai sair de casa, vai ser atropelado ali, você pode morrer. Não, não, o tanque, o tanque passando aqui na casa. Não vejo como risco. Porque aí que está. Como é que foi, como é que está sendo a guerra na Ucrânia? Os ucranianos já voltaram tudo para lá. Porque eles estão vivendo normalmente. A guerra na Ucrânia está sendo em locais específicos de conflito. Se acontecer aqui, eu vejo como a mesma coisa. Locais específicos de conflito. E não vai ser na rua da minha casa. É, tomara que não. Vai faltar comida, mas não vai ser na rua da minha casa. Teve até uma polêmica lá na Irlanda, que tem muito refugiado da Ucrânia na Irlanda. Sim. E aí, o pessoal estava indo fazer tratamento dentário. Saiu da Irlanda, porque não estava conseguindo vaga. E ia fazer tratamento dentário lá na Ucrânia e depois voltava para a Irlanda. Pois é. Você vê como é perigoso. Ou seja, a vida está mais... Existe uma vida normal lá. Eu sei porque meu vizinho é ucraniano. E ele conta para a gente as coisas. Que as pessoas vieram para cá. Não tem lugar para todo mundo aqui. Não tem emprego para todo mundo. As pessoas já voltaram. Então, assim, se as pessoas de lá voltaram e estão vivendo, eu vejo que se acontecesse aqui, talvez fosse a mesma coisa. Ao mesmo tempo, se acontece aqui, você mexeu com a OTAN inteira. É verdade. Então, o negócio não é tão simples assim quanto o que as pessoas me relatam no Instagram. De eu acordar de manhã, tirar o lençol assim, o Putin sair debaixo do lençol para me pegar, entendeu? Que é isso que as pessoas falam para mim. Começou a invasão lá na Ucrânia. O pessoal que estava em Portugal. Tinha gente... Não, eu não vou para Portugal agora. Pô, Portugal está do outro lado. Carol, a gente ia te visitar, mas agora a gente não vai mais. Aqui na Polônia não aconteceu nada. Sabe o que é nada? Nada. Até agora não aconteceu nada. Teve aquele míssil que caiu na fronteira, mas era um míssil ucraniano mesmo. Foi um míssil errante, né? Ele foi errado. Sim. É, não, mas assim, tomara que realmente isso não escale. A gente não vai ter como controlar isso, né? Exato. A gente se preocupa com coisas que a gente não tem controle. Na verdade, a gente... A maioria de nós somos manipulados aí, né? Guerra de narrativas. Total. Para ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder. E aí E aí E aí E aí